E aí, Rosbicaria! Eu sou o Sol Morsef do canal dos Rosmineiros e no vídeo de hoje tem mais um review da coleção Caverna do Dragão da Hasbro, gente! Hoje vou estar mostrando todos os detalhes da Diana pra vocês. Vamos lá? E como vocês sabem, gente, a gente já tem review aqui do pack Vingador e Mestre dos Magos, já fizemos review do Hank e hoje é o dia da Diana. A gente vai estar mostrando todos os detalhes dessa personagem, dessa figura, né, gente? Eu tô ansioso pra abrir, tô com medo, né, por causa das articulações. Será que vem quebrada a minha figura, gente? Mas isso tudo a gente vai mostrar no vídeo de hoje pra vocês. Armas, acessórios, qualidade e vai ajudar vocês a tirarem essa dúvida pra ver se vocês vão querer pegar ou não, tá, gente? Então, o review tá fantástico, tá mágico e vamos lá até o final com os Rosmineiros. E tá aqui, gente, já tô com a figura em mãos. Agora, venham ver a cartela da acrobata, né? Olha só, tá aqui a Diana, lindíssima. A gente tem sempre uma arte aqui da montanha russa, tá, gente? E ao lado da cartela, a gente tem uma imagem da Diana, diretamente do desenho dos anos 80, o que é fantástico. Traz a nostalgia direta aí pros nossos corações. Tá aqui a imagem da figura da Diana, tá, gente? Muito bonita. E aqui atrás a gente também tem a figura da Diana com seus acessórios, que é bem bacana. Ela vem aí com o... Como é o nome, Breno? Bastão. O bastão dela, né? De duas maneiras. E as outras duas figuras da Wave, tá certo, galera? E sem contar com o dado que acompanha com todas as figuras. Agora a gente vai libertar a Diana dessa prisão pra gente ver os detalhes e ver como tá a qualidade da figura. A gente vai libertar a Diana da prisão dela, né? Essa embalagem é rindíssima que a gente guarda, é claro. Eita, eu tava morrendo de medo de que a figura viesse quebrada ou coisa assim. Antes de mostrar pra vocês, eu posso dizer, sim, gente, é bem frágil, tá? Uma figura bem frágil. Vou já mostrar os detalhes, mas antes venham ver aqui os acessórios. Ela acompanha aqui com um bastão. Um bastão liso, como a gente vê no desenho, tá? Na cor verde e uma versão de como se ele estivesse em movimento, gente. Olha só, como se ele estivesse em movimento, tá? Bem legal, achei. E claro, ela vem com um dado também especial aí só pra ela. Pra você poder jogar aí o jogo de tabuleiro de Dangerous and Dragons. Agora tá aqui a figura da Diana. É muita nostalgia quando você pega a figura, quando você vê pela primeira vez. Isso aí é fato, gente. Quando você pega, vai direto pra sua infância. Não tem como. Mas a gente vai começar agora a falar as nossas considerações sobre a figura. Vocês já viram que a gente já falou sobre o Henk, o Vingador, o Mestre dos Magos. E, Brendo, pra começar, eu tô achando a Diana, assim, um pouco mais frágil que os outros, tá? Tô achando ela bem frágil. Tem uns detalhes aqui de plástico atrás, nas pernas dela, gente. Que, assim, é... Mal acabadas. Mal acabadas, isso mesmo. Fiquei até sem palavras. Mas mostra aqui, Brendo. Vamos lá. Tá aí o rosto da Diana. Achei um rosto bonito, né? Porém, é um rosto infantil, tá, gente? Bem mais infantil do que a gente vê no desenho. A pintura, em si, do corpo dela e da roupa tá legal. Gostei bastante, né? Eles pintaram exatamente onde tinha que ser pintado em relação à armadura, à roupa. Aqui, olha, os braceletes dela dourados, o cinto dourado também. Ela tem também aqui a tiara dela, tá? O cabelo tá bem feito. Gostei dos detalhes do cabelo afro dela, né? Cabelo Black Power. Tá bem bonito. A roupa, em si, tá bem bonita. Mas mostra só aqui esse detalhe, Brendo. Tá vendo, Brendo? Tô, sim. Falta de acabamento, né? Aqui atrás. Então, pra uma figura que custa 200 reais, eu acho que deveria ter mais capricho, mais acabamento, tá? Como vocês sabem, é uma figura frágil, né? Muita gente teve problema de que quebrou aí os braços na hora da articulação, na hora de pôr a arma. Então, gente, eu não vou sair mexendo aí nas articulações da Diana, fazer... Não vou. Pelo amor de Deus. Se quebrar isso, eu vou enlouquecer aqui. Mas, graças a Deus, até agora tá tudo certo. Como eu falei no vídeo do Hank, galera, a opção que a gente tem, né? E a dica que a gente dá aqui é pôr boneco na água quente, tá? Então, você ferve uma água, não deixa muito quente também, tá? E você põe aí por um minuto, deixa um minuto, um minuto e meio a figura, que amolece as articulações. E aí sim, você não fica aí com o risco de que os membros quebrem. Não é isso, Breno? É isso aí. É não deixar ferver a água, né, Solon? Se amornar a água, colocar aí uns dois minutos de molho, ou então passar cedo de Holanda, banha de cacau... É, só falta isso, né, gente? Eita! Agora, galera, olha só as articulações da peça. Mostra aqui, Breno. Tem articulações aqui no pé, tá? Você já sabe, não tô mostrando, não tô mexendo pra não quebrar. Eu só vou fazer depois a questão da água. Então, tem articulações aqui no pé, nos joelhos, tem articulações aqui na cintura, Breno? Não, no tronco, né? Aqui, ó. É no tronco, não é na cintura, não é na cintura, tá? Então, tá aqui, o tronco vai pra frente, pra trás, diferente do Henk, que mexe isso aqui tudo, tá, gente? Toda a cintura dele. Então, tem articulações aqui na mão, ó, no cotovelo, nos ombros e na cabeça, tá, gente? Então, de fato, é bem articulado, porém, você tem que ter esse trabalho de pôr na água quente, pra não correr o risco de que sua figura quebre. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu já tô, assim, agradecido de não vir quebrado, né? De não ter vindo quebrado. E Solon lembrando também que isso não garante, né, Solon? Que a figura não vai quebrar. É, né, gente? Mas, pelo menos, né? É, tu só tá dando uma dica aí pro pessoal, né? Essa dica, gente, muita gente ao redor do mundo já fez e dá certo, viu? Então, realmente, amolece aí. Por isso que eu não tô mexendo pra vocês verem, tá? Então, só aqui o tronco dela, ó, que eu tô mexendo. Mas, assim, tirando todos esses contras, que são muitos, né? Eu tô amando, galera, eu tô amando. Eu sou muito fã de Caverna do Dragão. Tô amando ter, já pensou tantos anos eu imaginando essa coleção. E agora eu tô dizendo pra vocês. Olha, galera, eu tenho aqui a Diana de Caverna do Dragão nas minhas mãos. Cheirinho de plástico novo. Isso é muito legal. Vocês sabem que eu gosto. Quero saber as tuas considerações, Brendo. Solon, tu já falou tudo. É uma peça linda. Uma peça que vale a pena comprar. Tá caro. A gente não pode negar, né? Eu acho aí que a Hasbro pecou com relação à questão dos acabamentos. Muito mal acabado a parte de trás das pernas aí. Essa questão das articulações também deixa muito a desejar. Porque ninguém quer comprar uma peça já pensando que ela vai quebrar e que eu não posso mexer. E se for, assim, complicado, né? É bem difícil, né? Mas tá linda a figura. Eu achei toda a minha filha de rosto e de corpo, a Carol. Tá muito bonita, realmente, né? Eu gostei. Como eu falei e o Breno falou, né, gente? Tirando todas essas questões. Tá legal a figura. Mas é uma figura que eu acho que valeria uns 99 reais. Não acha, Breno? É, até daria 120 só, Breno. Eu acho que valeria esse valor, tá, gente? Mas tá bonitinho. Pra quem é saudosista. Pra quem sonhava com uma coleção de caverna do dragão. Tá valendo a pena. Tá bem legal. Olha, a roupa tá igualzinha, o rosto tá legal, o cabelo, as armas tão bem legais, né? Os efeitos que as armas dão. Olha só esse detalhe, né? Imagina pôr nas mãos dela, ela segurando, dando aquele efeito de que ela tá rodando aí a arma dela. É muito bacana. Eu tô muito feliz. Solon, essa parte de trás da perna dela, né? Esse plástico mal acabado. Ela lembra boneco bootleg, né, Solon? Aqueles bonecos piratex que a gente compra, né? Verdade, verdade, viu, gente? Que não é colado direito, que não é acabado. Verdade. Se vocês repararem, tem tanto em cima quanto embaixo aqui, olha. E olha, gente, a bota dela eu achei bem feita, tá? Tem aí os detalhes, né, dos fios amarrados, enfim. Mas o Breno tem toda a razão. Lembra um bootleg. Mas, gente, tá muito legal. E olha só que a Hasbro tem condições, já que os Marvel Legends são incríveis, né, gente? Todo mundo sabe que Marvel Legends é uma coleção aí, eu acho que é uma das maiores coleções do mundo. É a coleção que mais vende aí no mundo. Se eu não me engano, pelo menos aqui no Brasil é. Então, tinha condições de fazer algo melhor. Mas, pra quem não tinha nenhuma figura, nenhuma coleção de caverna do dragão, tá muito legal pra mim. Eu tô satisfeito, eu tô feliz, né? A gente vai mandar fazer um nicho especial só pra pôr a coleção de caverna do dragão. Eu acho que vale, né, gente? Quase 40 anos esperando essas figuras. Eu acho que vale. Vale, Breno? Vale, Solon. Vale sim. Já tem 40, Solon? Quase 40 anos esperando? Agora que eu acabei de entrar na casa dos 30. Mas eu digo muitas outras pessoas, né? É verdade. Tá aí a Diana pra vocês. Gente, eu vou fazer um clipe bem legal. Bora curtir uma música? E vamos ver um pouquinho mais de detalhes dessa figura? Bora lá que eu já volto. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Já inscrito aqui no canal, não? Então aproveita, vai e te inscreve. Comenta o que tá achando do nosso conteúdo. Deixa teu like pra fortalecer o canal. E compartilha com os teus amigos que são fãs de caverna do dragão. E aí, você tá curtindo esse vídeo? 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 E esse foi mais um vídeo aqui do canal dos Rosmineiros, hoje pegando uma carona da montanha-russa da Diana né gente, mostrei todos os detalhes da figura da Diana lançada na coleção Caverna do Dragão pela Hasbro, fico muito feliz que vocês estão aqui assistindo esses vídeos e estão gostando, muito obrigado a todos que ficaram até aqui e antes de terminar, antes de encerrar esse vídeo tem mais spoilers, olha aí galera, no próximo review a gente vai ter o Bob com a Uni, então ficaram ansiosos, eu estou ansioso para abrir isso aqui gente, então galera, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e até o próximo vídeo hein, Kiss!